Ah, que dragão, rapaz! Rapaz, e agora? Vai, Mike, vai, Mike, eu tô sentindo que vai ser agora, Mike. Velho, não, não... Estamos aqui para o segundo Jogos Gaiatos. Se não assistiu o primeiro, pode conferir aqui no canal. Estou aqui novamente com o Lucas Matheus, Lucas Olívio, Mike e Gabriel. E a gente vai jogar hoje um jogo que se chama Quem Sou Eu? Então é bem simples, eu vou respondendo perguntas para eles acertarem quem eles são. Eu só posso responder sim ou não. O tema é jogadores atuais. Com você, Lucas Matheus, pode perguntar. Esse meu jogador, ele tem barba? Sim. Meu jogador é careca? Sim. Alvaro! Fio da Pé, acertou, hein? Numa pergunta só, mas fica aí. Vocês ainda estão no jogo aqui, porque não adianta nada acertar agora, porque quem ganha é quem chega no final. Jogou a Série B pelo confiança? Não. Ah, então é Lucas Barcelos? Não. Eita, vamos lá então. Ele é um titular? Difícil essa, hein? Não. Meu ex-jogador foi campeão? Foi, sim. Lima Limão. Nada, vamos para Mike. Jogou no Brasil na temporada passada? Não. Então é Renan Areia. Pô, ele travou, vamos lá. Ele é meio esquerda? Não. Eu vou chutar Marcelinho. Nada ainda. Meu ex-jogador foi campeão nessa década? Sim. Meu ex-jogador é negro? É negro. Geraldo, G10. Nada, nada. Ele é um jogador de defesa? Sim. É porque a gente fica nervoso, né, velho? Pô, rapaz. Nisley? Não. Não é Nisley. Ele é um defensor? Sim. Então, deve ser Genivaldo. Nada ainda. Meu ex-jogador é Sergipano. Mike, seu ex-jogador é Sergipano. É Rivaldo. Nada, nada. Vamos, Lucas Matheus. Eu acredito em você. Vamos lá, vamos lá. Agora vai. Meu ex-jogador é um zagueiro. Vou fechar. É um zagueiro. Luan. Luan, boa. Aí sim. Ele joga em time de Série A? Não, não. Evaldo? Nada, nada. Meu ex-jogador ainda está em atividade. Segundo o site, o Gol, ele não está em nenhum time em 2021. Mas em 2020 ele jogou. Então, eu não tenho como responder. Essa está difícil. Gabriel Vagueiro. Não, mas Gabriel não está em plano. A primeira pergunta é se ele é atacante. Lucas Matheus, seu ex-jogador é atacante. Sim. É atacante. Ok. Então, vou chutar. Tito? Nada, nada. Meu ex-jogador foi campeão em cima do Zegipe? Não. Ele foi campeão? Sim. Ele estava presente no acesso à Série B? Não. Da Silva? Nada, nada. Ele foi campeão em cima do Socorrense? Do Socorrense? Não. Anderson? Nada, nada, nada. Vamos com o Mike. Ele participou do acesso em 2014? Sim. Vai, Mike. Vai, Mike. Eu estou sentindo que vai ser agora, Mike. Velho. Não, não. Dá Silva. Não, não, não. Não, não. Então, vamos lá. Esse meu atacante, ele é de estatura baixa? Ele é baixinho ou DG? Não, não é a principal característica dele, não, ser baixinho. Tiago Silvi? Nada. Joga no meio campo? Joga, sim. Não é que só está faltando o nome do jogador. É que eu não faço a menor ideia de quem é. O cara que estava na minha cabeça, ele não estava no acesso. Vamos lá. Vou começar com o Lucas Matheus. A dica dele é que o seu atacante, ele veio de um time pequeno do estado e foi para o Confiança e não teve destaque. A dica para o Lucas Oliva. O seu é um zagueiro que ficou marcado por uma falha. O cara e o Mike, o seu, ele leva o nome do estado no nome. O meu é Gabriel. Acerta. Aqui é Dragão, rapaz. Rapaz, e agora? O Wallace fez um pano. O Wallace fez um pano. O Wallace fez um pano. Era Tiquinho? Era Tiquinho. Porra, eu ia falar... Não, por incrível que pareça, eu pensei no nome dele, mas aí eu me lembrei assim, na minha cabeça eu pensei. Não, Tiquinho não era tão atacante assim, era tipo meio, enfim, mas lascou. Vamos para a terceira pergunta. Chegou todo mundo praticamente equilibrado, porque essa segunda aí matou a galera. Vamos para a terceira pergunta. É um gol marcante. Gol marcante, vamos lá. Começando com... Vou começar com o Lucas Oliva, né, que foi o primeiro a acertar. Foi no Campeonato Nacional? Não. O gol marcante foi no primeiro ou no segundo tempo? Segundo. Sei, eu não posso responder essa. Essa sim ou não? Ah, sim ou não. Mas eu já litei, essa tá aí de graça. Tito, gol do acesso. Nada, nada. Ele saiu de uma bola parada? Sim. Eu vou chutar, que foi o gol de Gorne? Esse gol marcante decidiu um campeonato? Não. Esse gol foi no time de Sergipe? Não. O gol de Gorne, eu vou na mesma de Lucas. Contra Piranha. Quem fez esse gol? Foi um meia? Foi feito no ano passado? Não. Esse gol foi na Copa do Nordeste? Sim. Gol de Nisley contra o Sport? Não, não, não foi. Esse gol foi aqui no Batistão, em nossos domínios, aqui em Sergipe, aliás? Não, quer dizer, escolha. É no Batistão ou em Sergipe? No Sergipe, é, em Sergipe. Não. Quer dizer, sim, sim, sim. Sim. E aí, rapaz. Foi na fronteira. Esse meu gol, DG, foi no Batistão? O seu gol foi no Batistão. Então foi o gol de Vertinho, aquele Olímpico, em cima de Enivaldo. Nada, nada. Mesma pergunta. Esse gol foi no Batistão? Sim. Foi o gol de Micael contra o Fortaleza. Não. Eu acho que eu já estou começando a ficar esquecido também. Esse gol foi... Eu já estou descobrindo que eu não estou lembrando mais de gol nenhum. Vocês já chutaram todos os gols que eu imaginava e eu também aqui. Rapaz, mas vamos lá. Esse gol foi... Rapaz... Ele foi nos últimos cinco anos? Sim. Esse meu gol foi um gol de escanteio? Não. Iago contra o Sergipe? Não, não foi isso. Esse meu gol foi de bola parada? Bola parada, sim. Diogo, reabertura do Batistão contra o Vitória. Aê! Matou a palma aí. Aê! Diogo, né? Diogo, né? Foi meio, agora foi longe. Vou dar as palavras para o campeão. E aí, Mike? O Messi está sendo vencido agora. Lucas Lucas e Lucas Oliva dando nele a derrota do primeiro jogo. Muito feliz por ter ajudado o nosso time a conquistar os três pontos. Ouvindo aqui as palavras do professor, mas eu não conquisto tudo sozinho, né? Tenho meus companheiros também. Muito feliz aí. E só para ajudar a clarear a memória tanto dos Lucas aqui, o gol de Lucas. Ele vai matar agora o Lucas Oliva. É o gol bonito de um jogador ruim. Então ele vai saber quem é. Flávio! O gol de Flávio! O prêmio Puskas do P16. Mas Flávio não é ruim. É, Flávio não é ruim. É o Messi de Jacuí. E Lucas Matheus é um gol de pênalti que decidiu o campeonato ser jifano. Silvi. Silvi. Tiago, Silvi de pênalti. E eu chutei Silvi no outro jogo, né? Pois é, tá aí. Nem que eu lembrei do gol dele. Foi mesmo, velho. O gol que vinha com o Luz e Genivaldo. Foi mesmo, foi. Mais uma vez eu agradeço a vocês pela presença aqui. Esse foi o segundo jogo dos Gaias. Se você não assistiu o primeiro, mais uma vez. Lembre de conferir e compartilhar com seus amigos. Valeu, galera. Obrigadão. Obrigado. Obrigado.